O rapaz de camisa vermelha é um cliente, mas logo atrás dele na fila aparecem dois bandidos. O curioso é que eles esperam a funcionária do caixa atender o rapaz. Depois que o cliente vai embora, os criminosos anunciam um assalto. Um deles levanta a camisa e mostra a arma. Em seguida, pede para a funcionária todo o dinheiro. Apavorada, ela entrega tudo. Na hora da vez dele que eu estava somando, calculando o que ele ia pagar, e ele falou que era para eu ficar quietinha, para não reagir, que era um assalto. Meteu a mão no caixa, na gaveta lá, pediu para eu abrir a outra gaveta do lado, sem intimidar com nada. O assalto aconteceu nessa padaria no bairro Serra Dourada 1, na Serra. Foi por volta de 10h20 da manhã desse domingo. O estabelecimento estava lotado. Eles não tiveram medo de nada. Levaram todo o dinheiro, vasculou o caixa. A gente tem 20 anos nesse lugar, criamos nossa família aqui, batalhando, trabalhando, para as pessoas virem e pegar o que é da gente. De 15 em 15 dias, a gente está sendo assaltada. Então, a gente está ficando com muito medo, porque tem família, tem minhas filhas, meus funcionários. E a gente fica com muito medo, a gente dá vontade de fechar o comércio, porque a gente não tem mais segurança. Esse foi o terceiro assalto na padaria só do mês passado para cá. Aqui, na verdade, o comércio inteiro praticamente já foi vítima. Quem tenta trabalhar conta nos dedos quantas vezes já foi vítima dos bandidos. A dona desse quilão é outro exemplo. Mal abriu a loja e já sentiu na pele o que é ter uma arma apontada para ela. Tem uns seis meses que eu estou aqui e já fui assaltada duas vezes. Todas duas no motoqueiro. Logo, com o mês que eu abri, fui assaltada. E tem mais ou menos uns 20 dias que eu fui assaltada de novo. O resumo disso tudo é medo, frustração e prejuízos. Eu tive três assaltos em mês de maio, mês de abril e agora dois assaltos praticamente mês de maio. O mês mal começou, com esse prejuízo aí, a coisa não está bem, sabe que está difícil a gente manter no comércio hoje. Só que eu não sei o que está acontecendo, porque às vezes a gente liga para a viatura, eles estão demorando muito para poder chegar aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.